Good morning, good afternoon, good evening kids Tudo bem com vocês? Por que a teacher está rindo? Porque aqui é muito engraçado gravar vídeo Vocês não imaginam o que eu e a teacher Paula aprontamos Um dia nós vamos fazer um vídeo cacetada Só pra rir, vocês vão rir muito Ok? Pessoal, vamos pegar o book Let's get our book Book, page 8 Depois da song do alfabeto Nós vamos gravar agora Exercise 7, page 8 É muito legal isso Nós vamos ter que ouvir E ouvir qual menino vai falar primeiro Colocar a ordem deles, tá? Those pictures here Aqui a teacher vai pôr o áudio Primeiro vocês vão ouvir Quem será que está falando primeiro? O Tom, a Jill, o Sam, a Sue, o Dan Tá? Então, a brincadeira desse exercício é esta Combinado? Fazer a pergunta e ele vai responder o nome Preparados pra ouvir o áudio? One, two, three Pupils book Hello again, page 8 Seven, listen and point Hello, what's your name? My name's Tom How do you spell Tom? T-O-M T-O-M Vocês entenderam o que é o spell? Isso eu passei em revisão em sala de aula Mas aqui vamos novamente Spell é soletrar Então, eles vão soletrar o name O homem do áudio está dizendo What's your name? My name is Tom How do you spell Tom? T-O-M Essa é a brincadeira, tá? Vamos continuar agora Vamos ver Who is the next? Quem é o próximo? Thank you Hello What's your name? My name's Jill How do you spell Jill? J-I-L-L J-I-L-L Jill Thank you Hello What's your name? My name's Dan How do you spell Dan? D-A-N D-A-N Dan Thank you Hello What's your name? My name's Sue My name's Sue How do you spell Sue? S-U-E S-U-E Sue Thank you Hello What's your name? My name's Sam How do you spell Sam? S-A-M S-A-M Sam Thank you Entenderam, pessoal? So, how do you spell your name? Por exemplo, se alguém se chama Ana A-N-A Eu quero que vocês façam a prática com o name de vocês ou o name do papai, da mamãe ensina alguém pra brincar com vocês em casa de spell Ok? Exercise number 8 Ask and answer O exercício de baixo vocês vão praticar What's your name? My name is Harry How do you spell Harry? It's H-A-R-R-Y Combinado? Então, a brincadeira do 7 e do 8 é de soletrar Repetindo What's your name? My name is Harry How do you spell Harry? It's H-A-R-R-Y Espero que vocês pratiquem todas as palavras que vocês quiserem brinquem bastante porque é uma ótima prática para o alfabeto Combinado? Bye, bye!